O Programa Estadual de Controle do Tabagismo oferece tratamento aos que querem largar o vício do cigarro. Tratamento é eficiente para 47% das pessoas que realizam o programa. Taxistas de Porto Alegre recebem treinamento para qualificar prestação do serviço. Boa tarde. A luta para deixar de fumar recebe uma contribuição da Justiça Federal do Rio Grande do Sul. De acordo com a Organização Mundial da Saúde, o tabagismo é a principal causa evitável de mortes. E o Estado, em mais de mil unidades de saúde e hospitais, garante apoio a quem quer acabar com o vício. Frases de impacto e imagens para conscientizar sobre os riscos do tabaco. Até a réplica do pulmão de um fumante deve ajudar a transmitir a mensagem. Com a exposição Diga Não ao Tabaco, a Justiça Federal do Rio Grande do Sul pretende alertar sobre o mal do cigarro e multiplicar histórias como a de Sirlei. A recepcionista parou de fumar no ano passado, depois de 45 anos. Por dia, consumiu uma carteira e meia de cigarros. Hoje, livre do vício, conta as vantagens de uma vida mais saudável. A gente sente o sabor dos alimentos, tu consegue degustar, tudo é mais gostoso. O cheiro, o perfume da gente permanece. O ambiente onde a gente está também não tem mais aquele odor do cigarro. Porque, por melhor que seja o cigarro, ele tem as grandes desvantagens, não só de saúde, né? De odor, é desagradável para quem está contigo, o hálito. O consumo de derivados do tabaco já se tornou a principal causa de morte evitável no mundo, segundo a Organização Mundial da Saúde. A OMS acredita que pelo menos um terço da população adulta mundial seja fumante. Aqui no Brasil, são 200 mil mortes por ano em decorrência do cigarro. Quem não larga o vício por conta própria, como o Cirlei, pode contar com o suporte do Estado. Desde 1998, o Rio Grande do Sul oferece tratamento por meio do Programa de Controle ao Tabagismo. Segundo a coordenadora do programa, 47% das pessoas que ingressam param de fumar. Se viu que as pessoas têm mais doenças cardiovasculares e outras doenças como o câncer de pulmão por serem expostas à fumaça do fumante. Isso fez com que a legislação no mundo inteiro avançasse e aqui no Brasil também. Dos quase 4 mil táxis de Porto Alegre, apenas 25% instalaram máquinas para pagamento com cartão de crédito. Faltando aproximadamente três semanas para o fim do prazo previsto pela IPTC, o número de adesões é considerado baixo. O período de adequação encerraria no mês de junho, mas foi prorrogado pela empresa por 90 dias para ajustes técnicos e adaptação dos motoristas. Nesta manhã, ocorreu mais uma edição do Porto Alegre Turística. O projeto, promovido pela Secretaria Municipal de Turismo, vem trabalhando para melhorar a qualidade do serviço prestado pelos taxistas da capital gaúcha. O curso Taxi Turismo é ministrado pelo Serviço de Aprendizagem do Transporte, o SENATE. Apenas taxistas, que têm seus pontos em hotéis, aeroportos e shoppings estão participando das aulas. Os objetivos são qualificar, mostrar para o taxista o seu local de trabalho, Porto Alegre, enfim, como um espaço onde ele também pode ter esse olhar turístico da sua própria cidade. O curso é mensal e atende 25 profissionais por edição. Os instrutores abordaram com os taxistas noções básicas sobre atividades turísticas e sua cadeia produtiva. Também repassaram informações atualizadas dos principais atrativos de Porto Alegre. A gente trabalha com eles para que eles possam depois colocar em prática. Então, toda a questão da qualidade, da legislação, atendimento a primeiros socorros, de atendimento também propriamente com o público. O motorista Ricardo trabalha num ponto de táxi localizado em um tradicional hotel do centro de Porto Alegre. Para conseguir a vaga naquele local, é exigida a qualificação. Ele é um curso que qualifica mais ainda o profissional para atender os turistas, apesar de que a gente atende muita gente de Porto Alegre. Mas esse curso vai vir, eu acho, que enriquecer a nossa qualidade de trabalho. E tudo que vem para enriquecer, soma. O Rio Grande do Sul registrou a nona morte por gripe em 2014. A informação é da Secretaria Estadual da Saúde. O caso ocorreu em Canoas. Uma mulher de 72 anos ocorreu no dia 15 de agosto. A paciente não havia sido vacinada. Das nove mortes, cinco foram registradas na cidade da região metropolitana. Veja a seguir. Parque garante frio e neve o ano todo em Gramado. Parque garante frio e neve o ano todo em Gramado.